Abertura O que nós vamos encontrar nesse novo patch, quais são as novidades, quais são os desafios do próximo patch de World of Warcraft O patch 7.2 talvez seja o primeiro grande patch de conteúdo da nova expansão E ele vai trazer muitas novidades para os jogadores A primeira novidade é que terá a liberação do voo nas ilhas partidas Os jogadores que completarem o meta achievement e o desbravamento das ilhas partidas vão poder voar em todas as regiões Além disso, a Blizzard vai liberar uma montaria exclusiva para cada uma das classes do jogo Mas o que a gente não sabia é que essas montarias vão ter uma cor diferente para cada uma das especializações Então, assim que você liberar o voo das ilhas partidas, você vai ganhar uma montaria para a sua classe E essa montaria vai mudar de cor dependendo da especialização que você estiver usando naquele momento Além disso, o patch 7.2 também vai trazer os dungeons dos mascotes Em que os jogadores vão poder montar um time dos seus mascotes Que vão entrar numa dungeon, uma simulação de uma dungeon Num cenário que eles vão ter que lutar contra inimigos, monstros para derrotar as adversárias É como se seus mascotes estivessem indo numa dungeon junto com vocês Além disso, a Blizzard vai fazer uma atualização nas dungeons heróicas e míticas Ela vai aumentar a vida e o dano de todos os bosses e mobs dentro dessas dungeons Porque a ideia da Blizzard é que as dungeons heróicas e míticas sejam relevantes durante toda a expansão E o que acaba acontecendo é que os jogadores, à medida que vão pegando mais guias Eles vão ficando mais poderosos e essas dungeons acabam ficando muito fáceis E ela não quer que isso aconteça Ela quer que até o final da expansão os jogadores ainda encontrem desafios fazendo as dungeons heróicas e míticas E também por isso ela vai aumentar o level da guia que dropa dessas dungeons Dungeons míticas, dungeons heróicas e dungeons míticas mais E também ela vai aumentar o level dos itens que dropam de World Quests Nesse momento, as World Quests dropam item 845 A partir do patch 7.2, eles vão começar a dropar itens 860 Lembrando que ainda tem aquela chance de ser o Wallforge ou o Titanforge Por isso os jogadores vão ter incentivos para continuar fazendo as World Quests Também teremos as novas armaduras de classes do patch 7.2 da Raid Que serão armaduras do Tier 6 São exatamente as mesmas armaduras do Tier 6 Black Temple Só que com versões mais atualizadas, com mais detalhes Versões HDs Então, lembra aquela armadura do mago do Tier 6? A tumba de Sargeras Nova Raid vai dropar essa mesma armadura Só que com mais detalhes, com mais cores, mais vibrantes E mais efeitos para os jogadores O patch 7.2 também vai trazer uma nova dungeon A Catedral da Eterna Luz Que é um antigo templo de Elune Que fica em cima da tumba de Sargeras Que foi dominado pelas forças da legião Em que os jogadores vão ter que enfrentar Para abrir o caminho para entrar na tumba de Sargeras Serão 4 bosses E o patch 7.2 ainda dará muitas novidades para os artefatos dos jogadores Serão liberados novos talentos Que vão aumentar o poder dos artefatos E os jogadores vão poder gastar o seu poder no artefato Que eles vão conseguir jogando a nova expansão Além disso, será liberada uma nova aparência Para cada um dos artefatos do jogo E o patch 7.2 ainda trará melhorias no salão de classe dos jogadores Serão liberados dois novos níveis de upgrade do salão de classe Em que o jogador vai poder gastar recurso do seu salão de classe Recurso da sua ordem Para aumentar, para ganhar um novo tipo de tropas Para fazer as suas missões E como último nível de upgrade do salão de classe Todas as suas relíquias vão dar dois rankings novos de talentos E até o PVP vai ganhar melhorias e atualizações do patch 7.2 Assim que for lançado o patch, o novo patch Vai começar a segunda temporada de PVP de World of Warcraft League E além disso, vai ser liberado um novo modo de jogo O PVP Brawl Em que a cada semana Um dos battlegrounds que já existe Vai receber uma modificação Para dar uma experiência diferente para os jogadores Então, durante uma semana Os jogadores vão poder jogar o olho da tempestade voando Na próxima semana Eles vão poder fazer Arate Base, a bacia Arate Só que nevando Em que toda aquela parte aquática Fica congelada Os jogadores vão poder atravessar Toda semana vai ser um PVP Brawl diferente Liberado nos servidores do World of Warcraft E no patch 7.2 Os jogadores vão aumentar o limite de campeões Que podem utilizar ao mesmo tempo no seu salão de classe De 5 campeões Os jogadores vão poder utilizar 6 campeões ao mesmo tempo E além disso Cada uma das classes vai ganhar pelo menos um novo campeão E quais são esses campeões das classes? O caçador vai ganhar A caçadora da noite Sirene Os guerreiros da aliança Vão ganhar Darius Crowley E os guerreiros da horda Vão ganhar O grande E-trig Já os ladinos da aliança Vão ganhar A Tess Grey Mayne A filha do Grey Mayne E os ladinos da horda Ninguém mais Ninguém menos Do que a poderosa Lillian Voix Que todo mundo queria saber o que aconteceu com ela Os druidas vão ganhar Tessile Crowley Os magos vão ganhar Aetas Sunriver Os cavaleiros da morte Minerva Ravensorrow Os monges Brewer Almay Eu nem sei como é que se fala o nome dele Nem sei quem é esse cara Mas eles vão ganhar Os xamãs Os xamãs Vão ganhar Como campeão Magatha Green Totten Vocês sabem quem é a Magatha Magatha É a líder dos clãs Dos taurens Green Totten Que fez uma revolução Entre os taurens Após a morte do Cairne Ela tomou o poder De Penhasco do Trovão Depois o Bane E só com a ajuda Dos aliados Do Bane Ele conseguiu restabelecer Seu comando Sobre os taurens Como que ela vai se tornar Uma campeã dos xamãs A gente não sabe Mas ela vai ser uma campeã Já os bruxos Vão ganhar Caneta Ebonlock Que é o bruxo Que os bruxos Os warlocks Tem que lutar Na quest Do fogo verde Em que ninguém sabe O que que ele se transformou Porque ele foi o primeiro bruxo A se transformar Não Na metamorfose E depois ele se perdeu No twisty nether Porque ele acabou se transformando Num demônio completo Ele não era metade bruxo Metade demônio Ele era um demônio completo E agora volta Os paladinos Tem dois campeões A primeira É a Neros Moonfang Uma Elfa noturna Paladino Como assim? Uma elfa noturna Paladina? E o segundo campeão É Maximilion Of Northshire Sim Maximilion Aquele paladino Que a gente encontra Lá em Unguro Que faz uma sequência Questes divertidíssimas Os caçadores de demônios Vão ter A Lady Steno Que é uma naga Que fugiu Do império das nagas Da Ashara E os sacerdotes Vão ter A Eltaliste Que é uma Banshee Sim, uma Banshee Sacerdote das sombras Que vai ajudar Todos os sacerdotes Podem ter Mais campeões Que ainda não foram Descobertos Pelos sites Essa lista É a lista Que a gente Os sites Descobriram Fazendo data mining Então pode ter Mais um de bruxo Pode ter mais um de mago Mas por enquanto São esses que a gente sabe Que serão liberados No patch 7.2 Tumba de sargueras Para todos os jogadores Aumentar o limite De campeões Que você pode usar Ao mesmo tempo E pelo menos Um novo campeão Para ser descoberto Para ajudar Na campanha Contra a legião E ainda teremos As voltas Das invasões Em que as forças Da legião Vão invadir E tentar dominar Uma das regiões Das ilhas partidas E os jogadores Vão ser convocados Para defender E derrotar As forças Da legião Os jogadores Vão ter que ir Até a região Vão ter que enfrentar Ondas de demônios E depois Vão ter que subir Até a nave Da legião Onde vão entrar Num cenário Contra os dois jogadores Para derrotar O líder Daquela invasão Ele é muito similar Com o evento De invasão De pré-lançamento De World of Warcraft League Mas a fase final Em vez de ser Derrotar um demônio No mapa Vai ser um cenário Com três jogadores Em que esses players Vão ter que subir Até a nave E derrotar As forças De legião Lá dentro Das naves Dos demônios E o patch 7.2 Ainda terá Novos itens Lendários Para os jogadores Mas Serão itens Lendários Craftados Pelas profissões Em que os jogadores Vão poder criar Itens lendários Usando as suas Profissões Tornando as profissões Muito mais Atraentes Para os jogadores Nós ainda não sabemos Quais serão Todos esses itens Lendários O que vai ser necessário Para poder Craftar esse item Mas a partir Do patch 7.2 Os jogadores Não vão precisar Esperar a sorte Para cair O seu item lendário Eles vão poder Criar Craftar os itens Lendários A partir Das suas profissões Inclusive Parece que Teremos Relíquias Lendárias Para você Colocar no seu Artefato Mas a grande Novidade Do patch 7.2 É a nova Ride Tumba De Sarguer Uma na ride Com nove bosses Vai ter Quatro áreas Diferenciadas O boss final Vai ser o Kill Jaden O Kill Jaeden Nós vamos enfrentar Também O avatar Do Sargeras E um boss Que ninguém Estava esperando Que foi uma grande Surpresa É a Naisha A Naisha É a segunda Em comando Da Maiev E esteve Ao lado da Maiev Durante toda A campanha De Warcraft 3 Depois que O Illidan Foi libertado Da Câmara dos Guardiões A Maiev E as suas Guardiões Partiram Numa cruzada Para recapturar O demônio Só que Quando eles Entraram Na tumba De Sargeras Houve um Deslizamento Em que As guardiões Ficaram aprisionadas E supostamente Morreram Dentro da tumba Apenas A Maiev Conseguiu escapar Mas o que Agora nós descobrimos É que a Naisha Ela sobreviveu E se juntou Às forças Da legião E vai ser Um dos bosses Da nova Ride Você gosta do Codex Sabia que nós criamos Um sistema de assinatura Em que a partir De apenas Dois reais Dois reais Você assina Ajuda o Codex E ganha Muitas recompensas Jogando com a gente É Agora você pode Para participar É muito fácil É só entrar no link E agora Atendendo a pedidos A gente criou Um sistema Nacional Que você paga Em reais Entra no link www.padrim.com.br Barra Lorde 1S Lá você vai ver Vários planos Dois reais Quatro reais Dez reais Todos os valores Ajudam bastante E ajudando Você ganha Recompensas Você pode ter Esse nome Nisso De todos os vídeos Do Codex Você pode Ganhar um ranking Especial Na guilda do Codex Com vantagens Para os jogadores Vocês podem ter Uma sala Com o seu nome No TS Do Codex Ainda podem participar De uma live Com a gente Ou escolher um jogo Para a gente jogar Ao vivo Qualquer jogo Tudo isso Mais importante Vocês vão estar Ajudando a gente A continuar A fazer vídeos Trazer novidades Informações Guias Tudo sobre World of Warcraft World of Warcraft Legion E todos os jogos Da Blizzard Então não perca tempo Entra no link Escolhe do plano E ganhe as suas recompensas Muito obrigado Quem já ajuda Muito obrigado Quem vai ajudar www.padrim.com.br O link Está aqui na descrição E essas são as novidades Do Pet 7.2 A Tumba de Sargeras O primeiro Grande Pet Da nova expansão Com muito conteúdo Para os jogadores Dungeon de mascote Invasões Novos talentos Para os artefatos Nova aparência Para os artefatos Liberação do voo Melhorias no PVP Melhoria nas Dungeons Nova Dungeon E Nova Raiz A Tumba de Sargeras Onde nós vamos entrar O próprio Kill Jaden O próprio Avatar Dos Sargeras O que vocês estão aguardando De todas essas novidades Qual que chamou Mais a atenção de vocês Qual que vocês mais gostaram Qual que vocês estão Mais ansiosos E aquela que vocês Não gostaram Que vocês não estão esperando Nem um pouco chegar Deixem um comentário E vocês estão aqui embaixo Eu quero saber a opinião De vocês Sobre tudo isso Sobre o Pet 7.2 A Tumba de Sargeras Codex Muito obrigado Por assistir